Olá, você que se liga aqui no Jornal da Fronteira, município de Barracão em festa retomada das estradas aqui dos bairros do município. Rua Braulino Vogt também, Rua Adolfo Benito Pessinini no bairro Simoneto, a estrada municipal da Anseba e também a estrada municipal que passa pela empresa Benini. E você confere sobre esse assunto com o gerente-geral Zé Borsato. Quando nós podemos ver, a Pavemar hoje voltou ao nosso município fazendo as obras, recomeçando as obras, digamos assim, depois de uma longa chuva arada, o período eleitoral que a gente ficou aí parado com as obras. A Pavemar está aqui agora fazendo a recuperação, preparando para fazer o recapamento do asfalto. Então, não somente nessa rua aqui, que é a mais longa de todo o projeto, que é uma rua de quase 600 metros, que é um projeto do Ricardo Barro, são cinco ruas com recapamento asfáltico e também com as calças laterais. Além dessas obras, dessas ruas, também já está liberado, assinado o contrato, porque as obras acontecem de mais de 17 ruas em nossa cidade. É como eu costumo dizer, dinheiro dos impostos dos nossos contribuintes barracunenses. Então, é um momento da alegria estar aqui retomando essas obras, que o município tanto precisa, tanto anseia. Para nós como administradores, é um momento que estamos vivendo um momento feliz. Barracão merece, estamos aqui fazendo o nosso melhor, para que o melhor aconteça para o nosso município. Estamos aqui no bairro Nostal de Lourdes, na rua Braulino Volgit. Aqui podemos ver que a empresa Pavemar retomou as obras na rua. Então, hoje estamos aqui fazendo a limpeza da rua, para assim vir com o meio fio. A gente também tem a parte de remendos, que tem pontos da rua que tem que fazer remendos, que o calçamento já está danificado. E há pontos também que a gente vai fazer um altiamento, principalmente aqui na entrada da rua, para deixar nivelado, para se enxergar com a capa asfáltica. A capa asfáltica é o asfalto que nesse bairro aqui tanto almeja. Tchau, tchau.